Bem-vindos a mais uma aulinha que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Vamos fazer a nossa oração? Vamos com a tia? Papai do Céu, eu te agradeço pelo dia de hoje. Abençoa a minha família, os meus amiguinhos, a minha escola e as minhas tias. Amém! Vamos cantar a musiquinha? Vamos cantar de novo da janelinha? Vamos com a tia? A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre quando o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre quando o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu Vamos cantar de hoje Hoje é linguagem A gente está vendo a letrinha F Vamos repetir com a tia F F de quê? Você sabe? Muito bem! F de foca F de faca F de fada F de fumaça F de foguete Olha! Quantas coisas com a letrinha F Agora vamos aprender Vamos prestar bastante atenção Como é que se faz a letrinha F? Como é que se escreve? Então vamos prestar atenção Para vocês fazerem em casa bem bonito Tá bom? Vamos com a tia Vamos trabalhar a letrinha F com a criança F minúscula e o F maiúsculo Como é que a gente pode fazer? Com pontinhos e pedindo para a criança ligar Vamos lá Vamos começar com o F cursivo Tá bom? Que é mais trabalhoso Então eu faço um pontinho E em cima também Então a gente vai pedir para a criança Ligar Sobe Dobra Chegando aqui Faz outro pontinho Para ela poder descer Desce Dobrou Entrou Saiu Esse foi o F Minúscula Agora vamos fazer o F maiúscula Vamos lá? Ele é mais fácil Que é bastão Então Pontinho em cima Um embaixo Palitinho Tracinho Para o lado A gente pede para a criança ligar para o outro pontinho Palitinho para o lado E o do meio Palitinho no meio Essa foi a nossa dica para você trabalhar com a criança em casa também Chegou a aurinha da nossa tarefinha que vai ser em folha de português Então aperte pause Pega a tarefa em folha e o seu estojo que a Tia Lani está aguardando Vamos lá Momento de fazer a nossa tarefa Pegar os materiais Então vamos lá A nossa tarefa de hoje tem que ter bastante atenção Tá bom? Vamos começar trabalhando a letrinha F minúscula e a letrinha F maiúscula Então quando for cobrir Cobre em cima dos pontinhos Tá bom? Com muita atenção Na próxima questão Você vai treinar a letrinha que você cobriu Então faça com muito amor Que a Tia Lani quer ver depois essas tarefinhas Para ver como é que vocês estão fazendo Estão fazendo o certo Tá bom? Então capricha na tarefinha Vamos assistir a próxima aulinha Identidade e Autonomia Então aperta play para a gente começar a nossa aulinha Tá bom? Hoje a nossa tarefinha vai ser bem legal Então aperta pause Pega a atividade em folha O lápis de cor O lápis de escrever Quando voltar você aperta play Para a gente poder começar A tarefinha diz o seguinte Meu rostinho é bonitinho Nele eu tenho os meus olhinhos Meu nariz Minha boquinha Em cima fica o meu cabelo E do lado as orelhinhas Tem o boneco Porque ele não tem nada Tá careca Não tem nada no rostinho dele Então a gente vai desenhar Tá bom? Neste boneco Depois quando você desenhar tudo Você vai caprichar no coloreiro Tá bom? Essa foi a tarefinha de hoje Espero que vocês tenham gostado da nossa aula Beijos da Tia E até amanhã A Tia Helene quer ver as tarefinhas no grupo Não esquece de postar Que eu quero ver como é que elas estão Tá bom? Até amanhã